Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui para mais um webinar dessa série da Cândido Mendes, porque o mundo parou, mas a Cândido Mendes não para para você não ficar parado. Boa tarde, meu amigo Dado, tudo bem com você? Boa tarde, Maza, boa tarde, café, boa tarde aos alunos Alcã. Tudo bom, gente? Iniciando aqui mais uma quarta-feira de Economia e Finanças. Hoje eu e o Mestre Dado iremos conversar sobre Economia Real e Bolsa de Valores. Esse que é o webinar de número 57 dessa série aqui da Cândido Mendes. Antes da gente entrar aqui ao vivo, eu estava conversando com o Dado, algumas particularidades. O Dado, para quem não conhece o Dado, o Dado é um grande amigo nosso, está sempre com a gente, professor da nossa pós-graduação em MBA, no nosso MBA de Investimentos e Produtos Financeiros. O Dado é administrador, ele tem mestrado e doutorado em Finanças e ênfase em Finanças Pessoais. Ele é autor de uma metodologia para você conseguir otimizar as suas finanças pessoais, chamado GPS Financeiro. Ele publicou um livro, que foi a tese de doutorado dele. Tem um canal no Instagram chamado Arroba GPS Financeiro, que ele compartilha dicas com investidores, não só no Brasil, no mundo inteiro. E o Dado, ele se encontra hoje na Flórida, na cidade de Orlando, que você está, Dado? Estou na cidade de Orlando, aqui na Flórida, entrando no verão, chovendo muito, muito quente, tentando entrar na fase 2 da saída da quarentena. Estamos aí, firmes e fortes. E ele, com essa visão lá fora, estando nos Estados Unidos, ele nos ajuda aqui a gente debater os temas ligados à parte de investimento, à questão de economia, sempre trazendo aí informações quentinhas, digamos assim, do centro financeiro do mundo, que é os Estados Unidos. E a gente estava conversando, antes de entrar ao vivo, e eu estava comentando com ele, que teve, eu não acho que eu fiz isso em um webinar, não, acho que foi isso em uma aula, eu estava comentando a questão do crédito, a diferença, como é que você obtém crédito no Brasil e nos Estados Unidos. Você, para ter crédito no Brasil, basta que você tenha renda ou ativo, tenha algum patrimônio. Mas no Estado de Dinâmica é completamente diferente. Conta um pouquinho para a gente, Davi, como é que funciona a questão do crédito aí fora. Como é que faz para você ter um crédito, um cartão de crédito nos Estados Unidos? Pois é, é importante, quando a gente fala sobre crédito, o nosso aluno da Cândido Mendes entender que o crédito, mais o recurso disponível que você tem, vamos dizer, o seu dinheiro, ele faz parte de uma conta que vai dar o teu poder de compra. Então é muito interessante você entender que para você consumir bens e serviços, o que você precisa para satisfazer as suas necessidades, você pode usar o dinheiro ou pode usar o crédito. A quantidade de crédito disponível no mercado é muito maior que a quantidade de dinheiro disponível no mercado. E o mercado americano, como o drive da economia, ou seja, o motor da economia americana é o consumo, ou seja, dois terços da produção de riqueza ou do PIB americano é baseado no consumo. Então o crédito tem um papel importante nesse processo. Então as pessoas trabalham em função de ter crédito. Ter crédito é mais importante aqui do que ter dinheiro. É muito interessante, mas essa dinâmica do mercado americano. E é baseado no risco e ele é individual. O teu crédito é teu, como se aí no Brasil fosse ligado ao teu CPF. Aqui nos Estados Unidos é ligado ao Social Security Number, que é o número que você tem para pagar imposto. É o teu Tax ID Number. E é teu. Então se você tem um score de crédito bom, você paga as contas em dia, você tem vários cartões de crédito, você não gasta mais do que 30% de todo o teu limite dos cartões, eles vão te dando mais crédito para você comprar um carro, para comprar uma casa, para expandir aí teu poder de consumo. Então essa é a filosofia da economia americana com relação ao crédito, mas muito individual e medindo o teu risco. E aí, gente, só para a gente finalizar, eu estava falando esse assunto, e a gente entrar no tema de hoje, eu estava comentando com um dado. Curioso, eu tenho uma amiga que foi para os Estados Unidos no ano passado, foi para trabalhar nos Estados Unidos, ela era de uma empresa brasileira, na verdade a empresa é multinacional, e foi trabalhar nos Estados Unidos com um contrato de trabalho nos Estados Unidos. Ela não conseguia ter um cartão de crédito. Porque como ela nunca pegou crédito na vida, ela não tem esse score de crédito, como disse o dado. Por mais que ela tivesse ali um contra-cheque mostrando que ela tem renda, só que se você não tem um score de crédito, e o score de crédito, como muito bem colocou o dado, ela é teu, então assim, se você pegou uma dívida e pagou aquela dívida, isso conta positivamente para você. Se você nunca fez isso, você não tem score de crédito, então, enfim, é uma situação muito complicada. Mas vamos lá, gente. O tema de hoje é a gente conversar sobre economia real versus bolsa de valores. Meu amigo dado, a gente ainda está nessa questão, a gente ainda está no meio dessa pandemia do Covid-19. Alguns países na Europa já começaram a ter uma abertura social, os Estados Unidos lentamente também, o Brasil já começa a entrar no mesmo caminho. Mas a gente não consegue ver na economia real um crescimento, né? As produções ainda estão paradas, o consumo ainda está tímido. Mas quando eu olho para a Bolsa de Valores, eu vejo que mesmo com esses dois últimos dias de uma pequena realização de lucro, a Bolsa nos últimos 30 dias brasileira subiu 20%. A Bolsa está acima de 96 mil pontos. E aí, eu acho que essa é a discussão que a gente deve fazer hoje, o seguinte, isso faz algum sentido? Qual que é a relação entre a economia real e a Bolsa de Valores? E aí, para a gente iniciar a discussão, Dado, fazer uma provocação que é o seguinte, o que é a economia real? Vamos primeiro definir essas nomenclaturas. O que é a Bolsa de Valores? Beleza, é a transação das ações. Vale a pena a gente explicar um pouquinho. Mas quando a gente fala de economia real, Dado, a gente está querendo dizer sobre o quê? Pois é, é interessante essa tua pergunta, Masa, porque é exatamente o que acontece. Se a Bolsa subiu 20% no último mês, o que aconteceu com a economia real? E mesmo antes da pandemia lá, quando a Bolsa caiu, veio de 120 mil pontos, caiu lá para quase a metade, caiu para 70, 80 mil, significa também que as empresas da noite podia desaparecer, os ativos que as empresas tinham, ou a sua capacidade de produzir alguma coisa. Então, claro que o mercado de capitais, ele antecipa com uma velocidade muito grande e precifica, conforme os interesses dos investidores, o preço da ação naquele momento. Agora, a economia real é muito mais prática, para o nosso aluno entender, vamos dizer que você seja dono lá de uma padaria, e essa padaria você tem 100% das ações da padaria, e a ação dela é o valor da tua empresa, da tua padaria, quanto que você produz de pão por mês, quanto que você vende e tudo mais. Muito bem. O mercado entrou em crise, e a tua ação está negociada na Bolsa. De repente, dizem que a tua ação de 100 foi para 20. O que mudou na tua vida, você que é dono da padaria? Muito pouca coisa. Você vai acordar todo dia às 5 horas da manhã, vai amassar a massa, vai botar o pão no forno, vai fazer o pão quentinho, vai vender lá para a freguesia. Então, a economia real é aquela baseada na produção. Seja a produção de bens e serviços, seja no lado agrícola, você está continuando a plantar lá, a indústria continuando a produzir, o setor de serviço continuando a movimentar. Então, essa é a economia real. Então, a economia real, ela leva um tempo para absorver esses choques. Claro que quando nesse momento que a gente vive, muito louco desse ano de 2020, que ninguém pode sair de casa. Então, falar, mas o que aconteceu com a economia real? Depende. Se eu perguntasse assim, tua indústria foi enquadrada lá na indústria de bens essenciais? Talvez você seja dono lá de um supermercado, ou de uma fábrica de papelão, ou de uma farmácia. Muito pouca coisa mudou. Às vezes, mudou para melhor para você. Ou seja, a tua economia real está melhor do que antes. Mesmo que a tua ação, do teu supermercado, da tua farmácia, tenha despencado no mercado de ações. Porque daí ela faz parte de um outro, de um outro mercado. É o mercado da bolsa, da bolsa de valores, do encontro, da oferta e da procura, desses papéis que são partes das empresas, partes das empresas que são negociadas por investidores. Mas você que é o dono, muita coisa mudou na tua vida. Você vai acordar de manhã, vai continuar indo a trabalhar, o funcionário está lá tendo que produzir, a máquina está operando. Agora, se você começa a ter que reduzir produção, põe pessoal de férias, diminui a linha de montagem, você é uma indústria automobilística, dizer, olha, vamos diminuir o terceiro turno, vamos fechar uma linha de montagem. Opa! O que vai acontecer na economia real? Você vai produzir menos carro. Então, o reflexo vai acontecer nos meses seguintes. Isso vai refletir numa redução da produção de riqueza no país. Então, o que isso de prático vai trazer para nós? Vai dizer o seguinte, olha, o PIB, que é como se mede toda a riqueza do país no período de um ano, vai diminuir. Vai ter menos riqueza real sendo produzida. Então, o que vai acontecer com a economia? Vai encolher. Vai sumir dinheiro. Ah, se estão produzindo mais, não, Dom. Estão produzindo menos. Além de produzir menos, eu estou perdendo. Então, estou diminuindo minha economia real. O reflexo é uma redução do PIB para aquele ano. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a expectativa é uma redução do PIB de 6,5%, que chama-se GDP, aqui nos Estados Unidos. Vai reduzir 6,5% esse ano. No ano que vem, a expectativa é subir 5%. E só em 2022 que a expectativa é subir 3,5%. Você já vai estar recuperando do baque dessa crise daqui a dois anos. Essa economia real fazendo sentido. Demora. Demora para essa curva voltar a estaca zero. Excelente, Dado. Primeiro, excelente aula de economia. Você conseguiu aí rapidamente mostrar de que maneira que a economia funciona, de que maneira a gente mede essa economia e essa relação entre uma ação, por exemplo, e uma empresa. E um ponto muito importante que o Dado colocou, ele falou lá se a sua indústria foi classificada como um bem essencial. Eu, por exemplo, eu nessa época de pandemia as coisas quase todas fechadas. Eu fiz essa pergunta de umas duas ou três farmácias quando eu fui comprar produtos essenciais para a minha casa. Como é que está o movimento? Diminuiu? A resposta foi não. Aumentou. Então, se você olhar o fluxo de uma farmácia, por exemplo, nesse momento da pandemia ele foi superavitário. Você teve um fluxo positivo. você teve um nível de atividade maior. E empresas na Bolsa também ocorreram a mesma coisa. Quando a gente olha empresas ligadas, por exemplo, ao e-commerce, a gente tem aí a Magazine Luiza, ela acabou vendendo mais. Essa que é a questão. Eu estava dando uma lida, a Dell, por exemplo, fabricante de computador, ela está com um atraso global de entrega de seis semanas. Será que tem a ver com uma diminuição de produção? Pode até ter. Mas eu acho que ela está vendendo mais. Está escasso comprar, por exemplo, microfone, tablet, computador, porque todo mundo foi para casa, você teve uma demanda que aumentou. E aí, enfim, isso tem um impacto positivo também. Então, também tem essa questão. Um ponto interessante que o Dado colocou. A economia nos Estados Unidos está sendo prevista para cair 6%, para depois, no outro ano, subir 5% e depois subir 2%. Por que ela não consegue recuperar de baixa? bate pronto. Pelo seguinte motivo, se você conseguisse manter todas as empresas abertas, você até poderia rapidamente voltar ao nível de atividade que você tinha anteriormente. Só que, de fato, infelizmente, você tem empresas que vão ficando no caminho. Você tem prejuízos que é mais ou menos o seguinte, gente. Se você teve um prejuízo, mas se você mantém o seu negócio ainda de pé, você vai vender. Então, imagina que você é o seguinte, você tem uma loja de material de construção e você tem um estoque de saco de cimento. Você não vendeu agora porque ninguém está fazendo obra, mas quando voltar, quem ia reformar a casa, quem ia levantar um muro, vai comprar aquele produto e você vai vender. Então, a única coisa é que você fica um prazo sem vender, mas depois, você vai vender, vai, vamos colocar de uma forma bem simples aqui. Você vai vender o que você não vendeu nesse tempo parado, mas se você quebrou no meio, você não tem essa possibilidade. E aí, tem uma coisa que é o seguinte, quanto mais tempo as coisas ficam fechadas, maior é a chance de você quebrar e esse impacto, ele vai seguindo como uma bola de neve, você tem um pouco do efeito dominó. Mas tudo bem, a gente já conseguiu verificar que a economia real, ela começa a dar uma certa melhorada, a gente aqui no Brasil, Dado, eu não sei se você tem acompanhado, mas a gente tem feito algumas políticas aí de um quanto ativo e easy mesmo, de uma expansão monetária, o governo injetando dinheiro nas pessoas físicas, com esse termo ruim, mas o Corona Voucher, tentando manter até mais tempo esse auxílio emergencial, você já fala de linhas de crédito específicas para empresas, o setor de aviação, o governo também, ele deve intervir, a gente tem bastante ações e planejamentos que foram realizados lá atrás e começam a ser implementados para aliviar um pouco a economia real. Mas a gente não pode dizer que a economia real está começando a se recuperar, acho que muito pelo contrário, a gente ainda está numa descendência de aquecimento econômico, vai, vamos colocar dessa maneira, a gente ainda vai ter uma pior ainda na economia real. Mas por que a Bolsa subiu? Por que ela subiu 20%? De que maneira que esse efeito ocorre, Dado? O que você acha? Pois é, só para o nosso aluno entender, a questão da economia real, você pode imaginar assim, vamos dizer que você tem uma loja qualquer, você tem uma indústria que produz determinado tipo de produto, e a tua capacidade da indústria, com a máquina que você tem, com o número de funcionários, você vai produzir determinadas unidades daquele produto. Se você quiser dobrar a tua produção, isso é a economia real, estou dobrando a minha produção, o que você precisa fazer? Puxa, eu precisaria comprar uma outra máquina, construir um novo prédio, contratar mais não sei quantos funcionários, comprar mais matéria-prima, consumir mais energia. Então, o trabalho que você tem, e o investimento, e o tempo que demora, para você dobrar a tua capacidade de produção. Essa é a economia real. Na hora que tudo isso estiver alinhado, aí realmente você começa a produzir, e dobrou a tua capacidade de produção. Então, vamos dizer que isso demora um ano, porque um ano você vai construir o prédio, vai importar a máquina que vem não sei de onde, vai instalar lá dentro, vai contratar os funcionários, vai começar a produzir, vai botar no mercado, demora um ano para você começar a produzir. Agora, olha que interessante, no dia que você, vamos dizer que você tem ações negociadas na bolsa, no dia que você anunciou para o mercado, estou dobrando a minha fábrica, e vou dobrar minha capacidade de produção, o que aconteceu com a tua ação? Naquele dia, pode subir. Porque o investidor olhou, opa, eu vou comprar já, porque está baixo, porque daqui um ano esse cara vai estar produzindo o dobro, vai estar ganhando mais dinheiro, vai estar gerando mais negócio, vai estar, essa empresa vai estar maior. Então, veja só, um ano antes, a tua ação subiu, porque você anunciou e mostrou os planos, daqui eu vou dobrar minha capacidade de produção, minha fábrica, vou investir tantos milhões e tal. Então, veja que interessante os reflexos do mercado. O mercado de capitais, que é a bolsa de valores, é representado pela bolsa de valores, o encontro da oferta e da procura dos investidores em ações de empresas, são pedacinhos das empresas, ela vai antecipar muito esse movimento futuro. Então, isso chama-se análise fundamentalista, ele vai ver lá, não, peraí, tem fundamento, o cara vai fazer mesmo negócio, ele produz tanto. Agora, tem o momento das apostas, porque também é uma bolsa de apostas. Alguém vai dizer assim, eu aposto que esse negócio dele não vai dar certo, ele vai produzir, lá na frente, não vai ter mercado para consumir, vai cair ação, eu vou vender contrato futuro lá embaixo com valor menor, vou apostar contra esse negócio, o mercado tem mecanismos para essas apostas. Então, isso tudo faz com que esse jogo seja extremamente interessante, profundo, tem que entender, bolsa de valores, eu já disse em outros encontros nossos, não é o dinheiro do leite, é o dinheiro do uísque, e o dinheiro do uísque com muito estudo aí, para poder, se não, passa a ser um cassino maluco aí, e muita gente perde a casa, perde o carro, perde a família, então não dá para brincar com esse mercado não. vale a pena estudar, vale a pena conhecer mais, entender o jogo, aí você tem mecanismos para investir e poder se beneficiar dessas assimetrias do mercado, que é isso que faz a riqueza desse jogo todo, que é o jogo do dinheiro e do mundo financeiro. Essa fala do Dado, ela é muito importante, gente, veja o que o Dado falou, eu não preciso dobrar minha capacidade de produção, se eu anuncio para o mercado que eu vou dobrar, muitas vezes a coisa sobe, e às vezes a coisa ocorre até antes desse anúncio, que é o seguinte, a empresa, ao começar a planejar, a dobrar a sua capacidade de produção, primeiro que é o seguinte, ela só faz isso porque ela enxerga que há espaço no mercado, então você pode ter outras pessoas analisando o mercado, entendendo o seguinte, opa, esse mercado aqui que essa empresa está inserido e ela tem capacidade de expandir a produção, em algum momento ela vai fazer isso daí. Isso tem a ver, gente, com uma forma de investir e depois eu vou colocar aqui nos comentários do YouTube, mas quem tem acesso no Instagram, por exemplo, quem me seguir, eu seguir o Dado, o Dado é o arroba GPS financeiro, o meu Instagram é o arroba Maza com dois E's fim, com N no final de finanças, a gente lançou uma websérie gratuita chamada websérie do investidor de sucesso, a gente tem aí cinco pequenos vídeos te ajudando a entender algumas coisas ligadas ao mercado financeiro e depois isso continua, vão ter aí trinta dicas, enfim, uma parte de produção de conteúdo que a gente tem ligado à parte de educação financeira que vale a pena você se inscrever completamente gratuito. E tem uma questão nessa, que é o que o Dado colocou de análise fundamentalista, de você analisar os fundamentos, que é a seguinte dinâmica, a Bolsa tem, tem uma piada, digamos assim, assim como o Dado fala muito bem colocado, que é o dinheiro do uísque, não é do leite, e o que quer dizer com isso daí? Cara, não é uma coisa que você vai precisar todo dia, digamos assim, não pode ser sua subsistência, você tem que deixar ali de maneira que o seguinte, você tenha um certo controle, um tempo ali, um espaço de tempo para poder mexer nele, se você não tomar naquele dia, não vai te matar, mas o leite, por exemplo, se você pensa que você é a criança, você tem que tomar leite todo dia, se você não tomar leite, você morre, então a dinâmica é mais ou menos essa, mas tem uma outra dada que eu gosto muito, que é a seguinte, que a Bolsa sobe no boato e cai no fato, isso é verdade, da seguinte maneira, você olha, imagina que você está falando de uma empresa grande, Petrobras, o Vale do Rio Doce, e aí a ação da Petrobras ou da Vale começa a subir, 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 aí a Vale vai ou a Petrobras e anuncia o seu balanço, o seu balanço patrimonial, os seus resultados ali naquele trimestre, lucro recorde, nunca na história daquela empresa você teve tanto lucro, aí você olha e fala, caramba, a ação hoje deve estar subindo 10%, aí você vai ver ela está caindo 3%, aí você fala, ué, agora eu não entendo mais nada, se o que vale de uma empresa ela gerasse valor para o acionista através de uma geração de lucro que depois isso em algum momento vai ser distribuído como dividendo, se ela teve recorde de lucratividade, como é que ela está caindo o valor hoje? Ela está caindo porque ela já veio subindo, essa expectativa que você tinha de conseguir ter um lucro recorde, o mercado já precificou isso antes, ele já veio comprando, ele já veio se antecipando, na hora que ela anuncia, a conta é fazer o seguinte, eu precifiquei, ou seja, eu estimei corretamente ou não, se eu achei que o lucro fosse ser, vamos dizer, de 200 e ele foi de 250, eu vou até comprar mais e ela vai subir, mas se eu achei que o lucro fosse ser de 200 e foi 180, ele vai cair, então essa é a dinâmica, isso daí, gente, vocês podem anotar aí, é uma forma, é uma abordagem, como o Dado colocou, fundamentalista, tem uma outra que é bacana também bem parecida, chamado de Value Investing, o que é isso? É investimento em valor, e aí o Warren Buffett, que a gente já falou dele um pouquinho, ele mexe nisso daí, que é o que? O que ele faz quando ele vai escolher uma ação? Ele busca entender se há valor naquele negócio ou não, é o que? Eu olho, eu faço uma conta para ver o quanto que aquela empresa iria valer e olha que legal, como é que eu faço essa conta se eu fizer, por exemplo, uma metodologia chamada de fluxos de caixas descontados, eu projeto os resultados futuros da empresa, trago a valor presente e acho o valor da empresa, hoje, ou seja, o quanto que ela vai vender daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, isso, o valor que ela deveria ter hoje reflete exatamente essa projeção, e aí tem tudo a ver o que o Dado falou, que ela falou o seguinte, vai dobrar a capacidade de produção, ou seja, eu não preciso vender o dobro para a empresa valer o dobro, vai, vamos fazer essa análise bem simples, não, se eu acho que ela vai vender o dobro, eu já olho para o preço, para o valor dela e falo, opa, existe uma oportunidade dessa empresa ter duas vezes mais valor, e eu vou e compro a ação dessa empresa, desde que o preço de hoje esteja refletindo o valor, esse valor antes de eu colocar essa dobra de produção, porque quando eu faço isso, eu tenho duas coisas, o preço da ação e o valor em ação, ou o valor justo, esse valor que eu estimei, e toda vez que eu vejo que o preço da ação está abaixo do quanto que ela deveria valer, olhando para os fundamentos dela, eu vou e compro essa ação, se ela estiver em cima, eu não vou comprar essa ação porque não vai fazer sentido, eu posso até mesmo fazer o seguinte, eu posso até operar a descoberto dessa ação, o mercado financeiro ele é uma coisa legal, que é o seguinte, você consegue vender o que você não tem, vocês sabem como é que funciona isso daí? Basicamente, gente, é o seguinte, imagina que eu tenho esse telefone celular, esse telefone celular aqui, imagina que ele esteja valendo o dado no mercado mil reais, e você queira comprar esse telefone e você vai pagar por ele mil reais, tá bom, imagina que eu sei que vai existir o lançamento de um novo telefone na semana que vem na segunda-feira e que aí, o que acontece quando lança uma nova versão de um telefone? Esse telefone aqui ele cai de valor, correto? Ele é cobrado menos e eu sei o seguinte, eu vou ter um novo telefone sendo vendido na segunda-feira, a versão 11, essa daqui é a versão 10, vai, e essa versão 10 então de mil reais eu vou conseguir encontrar numa loja a quinhentos reais. E aí, gente, olha o que eu faço, o dado ele quer comprar esse telefone o 10 hoje, eu vou, vocês lembram do Pandolfo, eu vou lá no Pandolfo, o Pandolfo ele tem uma loja de eletrônico, eu falo assim, Pandolfo, você me empresta um telefone série 10, eu vou te pagar de aluguel durante uma semana cem reais, pode ser? Aí o Pandolfo fala, não, pô, beleza, tá bom, Marcos, me entrega esse telefone e eu dou ali cem reais pra ele de aluguel, eu vou no dado, falo, dado, tá aqui o seu telefone, toma e vendo pra ele, e o dado me paga mil reais, tudo bem, eu tenho mil reais aqui agora comigo. Na segunda-feira, quando a operadora faz o lançamento do novo telefone, numa loja, esse telefone passa a valer quinhentos reais, o que que eu faço? Eu vou na loja, compro ele por quinhentos reais, volto no Pandolfo, entrega o telefone de volta pro Pandolfo, fala, poxa, obrigado, tá aqui o telefone de volta. Então, olha que loucura, eu vendi um telefone por mil reais pro dado, que eu comprei ele por quinhentos uma semana depois, pra fazer isso daí, eu aluguei ele do Pandolfo por cem reais, ou seja, me custou quatrocentos reais, seiscentos reais, na verdade, quinhentos da compra e cem do aluguel, e eu vendi por mil. Só que o telefone nunca foi meu, gente, olha que coisa interessante, o mercado ele se ajusta exatamente por isso, porque isso daí é o que na bolsa a gente chama de aluga e vende, você toma BTC do papel, você aluga um papel e vende, mas por que que você faz isso? Porque você acha que ele vai cair de preço, da mesma maneira que eu acho que vão lançar um telefone novo daqui a uma semana e ele vai cair de preço, você pode ter aquela visão que o Dado falou lá da dobrar a produção, que é o seguinte, ele vai comprar um novo forno, ele vai comprar matéria-prima, ele vai contratar funcionário e não vai conseguir vender a produção, ou seja, ele vai perder valor, não é isso, Dado? Você quando faz o investimento, aumenta o custo e não vende, você perdeu o valor, e aí se você acha isso, você pode, além de não comprar aquela ação, você pode ainda especular, né, no mercado, enfim, e nesse caso que eu falei, não dá pra dizer que é tanto uma especulação, porque existe uma tese de investimento, olha como é que foi bem fundamentado, e ganhar com a perda de um papel, e é isso que torna, quando o Dado fala que a Bolsa de Valores ela é o finel, ela é o fiel da balança, ela é a oferta e a demanda, ela é assim, de forma muito pesada, de modo muito assertivo, por quê? Você não tem só gente que vende são os que tem o papel, não, até quem não tem aquela ação consegue vender. Exatamente, isso que o Maza está explicando, é o chamado mercado dos derivativos, porque você tem um mercado principal da Bolsa, que é o mercado balcão, que você está comprando e vendendo a ação, com o preço que está cotado aí, tem livro de oferta, de compra, de venda, o que é vender a tanto, o cara quer comprar, quando o preço ajusta a venda. Agora, eu posso trabalhar com o mercado derivado desse principal, um contrato de opção, de futuro, onde eu posso arbitrar e fazer as minhas apostas, alugar ações para fazer essa operação que o Maza descreveu, então, veja os instrumentos que estão à disposição do investidor e como é importante a educação financeira, você fazer depois uma pós-graduação investimentos, mercado de capitais, todo esse mercado riquíssimo, derivado da economia, que é o mercado financeiro, para que entenda bem esse processo, que todos podem participar desse, que você tenha o conhecimento, não precisa ser milionário nem gênio da lâmpada. Agora, tem que entender o jogo, tem que estudar, tem que se dedicar, como o Maza tem bem colocado aí nos seus exemplos, né, Maza? É isso aí, Dado, exatamente. O primeiro passo é lá entender essa tese, essa tese de doutorada do doutor Dado Guimarães, olhar esse GPS financeiro, o coaching financeiro, o nome do livro, e debruçar sobre isso. Olha, eu vou comentar um negócio aqui, eu estava conversando com o Leandro, que é o café que nos ajuda aqui nos webinários, e ele me confidenciou, Dado, que ele está aplicando a sua metodologia nas contas de casa. E eu confesso também que eu ajustei, eu fiz uma outra versão do meu orçamento familiar, baseado lá nos seus indicadores, sabia? Que legal, bom saber. Ótimo, sucesso. Agora veja como é interessante ir para a prática, eu estou aplicando, só a teoria, o mercado está cheio, eu digo muito para os meus alunos e para quando eu costumo falar... O Dado ficou mudo no seu microfone. Opa, agora voltou. A prática, a gente só aprende praticando, não aprende na teoria, então tem que fazer um pouco diferente, tem que mudar a metodologia, tem que enxergar de uma nova forma, até com base nessa tua fala, Masa, vou contar para os nossos alunos que a partir da semana que vem, aqueles que já estão inscritos lá no arroba GPS Financeiro, a partir da semana que vem eu vou disponibilizar um curso só para trabalhar com planilha, com GPS Financeiro, para mudar e transformar realmente a vida financeira daqueles que precisam um pouquinho mais da educação financeira aplicada, não é só a teoria, mas ela é aplicada na prática. E outra, Masa, aquilo que a gente vem dizendo sempre na economia, eu gosto muito da economia, o Masa também, tem até uma brincadeira sobre o economista que diz o seguinte, olha, o economista é aquele cara que vai explicar amanhã por que o que ele previu ontem não aconteceu hoje. Então, assim, é quase que uma mãe de nada das finanças diz assim, vai acontecer isso, não acontece, ele explica, não aconteceu porque houve uma variável política, houve uma crise externa, você nunca vai ver um economista afirmar uma coisa, até porque a economia não é uma ciência matemática, é uma ciência social, tem a variável humana, que somos nós, para esculhambar todo o processo, Masa, quando a gente acha que tem o caminho perfeito, vem uma variável aí que a gente diz, não, acho que não é bem assim. Temos a nossa saída honrosa, que é o Ceteris Paribis, tudo mais constante, mas gente, que na verdade é isso, você tem N variáveis, você tem coisas que você não consegue nem enxergar, então quando você monta um modelo, às vezes você coloca na premissa, coloca uma premissa, é mais ou menos o seguinte, você está fazendo uma projeção do quanto de dinheiro que você vai acumular daqui a dois anos, no final daqui a de dois anos, beleza, qual que é a premissa que você faz? Que você vai ter o seu emprego e você vai ter um salário que você vai receber, sei lá, dois mil reais todo mês, beleza, passado dois anos, você não, aí você acha que você vai acumular dez mil reais, passado dois anos, você não acumulou dez mil reais, poxa, mas onde é que esse meu modelo estava errado? Ele estava errado três meses depois, eu fui mandado embora, ou seja, eu tinha projetado uma receita de dois mil reais todo mês que não se concretizou, o seteris paribus nesse caso seria o seguinte, as minhas despesas, as minhas receitas dados, as minhas receitas ali constantes, né, mas bem bacana. Voltando, gente, aproveitando também a tua fala, tem o nosso grande Jardias, que é o nosso aluno que está sempre conosco, ele fez uma pergunta dizendo o seguinte, essa dinâmica de comprar em baixa e vender em alta é um ciclo muito curto ou depende da ação? Vou te dizer, já é uma excelente pergunta, porque a economia, ela se movimenta em ciclos econômicos, e esses movimentos, você querer adivinhar, aí é aquela coisa louca, né, por isso que você tem uma análise fundamentalista, que eu disse que você comprar uma máquina na economia real demora um ano, mas de repente, nesse um ano, várias coisas aconteceram, você tem ciclo dos longos e ciclos curtos acontecendo, agora não adianta querer adivinhar, aquele cara, porque a teoria é simples, mas compra na baixa e vende na alta, tá bom, mas quando que é a baixa e quando que é a alta, essa é a pergunta do milhão, então esses ciclos de Jardias vão depender muito do movimento econômico e da chamada volatilidade, quando o mercado é estável, não tem ciclo, não tem aposta para cima e para baixo, ninguém ganha, ninguém perde, é a coisa mais chata do mundo, você imaginou uma montanha russa que anda em linha reta, você montou a russa mais chata do mundo, então se ela tiver curva e tal, aí todo mundo começa a gostar da brincadeira, eu acho que vai subir, eu acho que vai descer, agora vem isso, vem uma curva, então essa volatilidade do mercado, como que ele se comporta, vai determinar o ciclo, se vai ser curto ou vai ser longo, e aí você pode tomar decisão, a tua análise técnica vai ter indicadores que podem te dar esses movimentos ou esses ciclos projetados, olha, tendência, veja o nome, tendência, não é que vai acontecer, tendência é que aconteça isso, e aí você tem lá um elemento para tomar decisão. Muito bem colocado, Dado, você trouxe aqui à tona uma coisa que eu acho que a gente já havia conversado anteriormente, a gente fala muito de análise fundamentalista, eu particularmente, eu adoro análise fundamentalista, mas existe um outro tipo de análise, que é análise técnica ou também chamado de análise gráfica, onde você vê tendência do mercado, então, se você conversar com um grafista ali, grafista raiz, não um grafista Nutella, ele vai dizer o seguinte, eu não leio nem jornal, eu não leio nem jornal, para mim, eu não quero ter informação nenhuma porque isso vai atrapalhar a minha visão dos gráficos, mas o que é isso? Ele não precisa nem saber o nome da empresa e nem o que ela faz, ele olha só o gráfico, não importa, e pela tendência do gráfico, ele toma a decisão, não é isso, Masa? Isso, isso aí, mas isso daí, gente, assim, não é um esoterismo, não, não é, assim, eu coloquei que ele fala que não vai ler nem jornal, mas é sério, porque pela visão da análise gráfica, o que você diz é o seguinte, que todas as informações que você precisa estão contidas no preço, então, basta você olhar simplesmente o movimento de preço, e aí, você tem das coisas bem básicas como tendência, suporte, resistência, indicadores, como o dado colocou, aí você vai ter bandas de Bollinger, sei lá, MFI, High Low, enfim, você tem diversos indicadores, eu, particularmente, eu, Marcos, Mazaropi, eu não sou muito fã da análise técnica, pelo seguinte motivo, você vê ali que ela muitas vezes acerta ali 60% dos casos, 70% dos casos, você não consegue passar muito disso, veja que o seguinte, se você jogar uma moeda para o alto, em tese, você acerta 50%, e o problema da análise técnica é o seguinte, se você não tiver muita disciplina de sempre operar como os teus indicadores estão dizendo, esse ganho de probabilidade que você teve, ele vai por água abaixo, o risco é muito alto, não faz muito, assim, para um investidor normal, investidor pessoa física, você que tem a sua renda, tem o seu salário, que tem muita dificuldade de juntar dinheiro, fazer uma carteira olhando análise técnica, eu não recomendo, eu acho que não é para você, análise técnica não é para o seu perfil, mas análise técnica, então você não usa para nada? Não, usa-se sim, tem um meio termo, Dado, não sei se você já ouviu falar, que eles chamam de fusion analysis, o que seria isso? é uma análise de fusão ali entre o fundamentalista e o técnico, que é o seguinte, fundamentalista me dá a tese de investimento, eu entendo, eu faço uma tese entendendo por que um determinado setor, por que uma determinada empresa vai ter um potencial de ganho, e aí eu uso a análise técnica para entender o melhor ponto de entrada e o melhor ponto de saída, eu utilizo isso, eu sei algumas coisas, eu não tenho a minha certificação, o meu CNPI de analista fundamentalista, eu não fiz a prova para a parte técnica, mas eu utilizo a parte técnica sim nas minhas análises, mas nunca sozinho, sempre complementando a minha tese de investimento que é fundamentalista, essa coisa de robô trader, você aperta o robô, ganha, você opera 500 vezes num dia e tal, isso alguém ganha? Sim, mas é um percentual muito pequeno, eu escrevi para essa websérie, a dica que eu acho que vai ser a quinta ou a sexta dica, day trade, é bom para quem? Day trade é muito bom para a corretora que vende corretagem, você tem uma pesquisa séria que foi encomendada pela CVM que mostra que de 2013 a 2017, mais de 90% de quem fez day trade perdeu, de 15 mil pessoas, se eu não me engano, que fizeram day trade nesse período, apenas 17 pessoas conseguiram ter ganhos médios superiores a 300 reais por dia, e aí, isso saiu até numa reportagem do Valor Econômico, ele fazia a seguinte provocação, pensa que 300 reais por dia é o que você como motorista de aplicativo consegue ter de renda, ou seja, você tem um risco muito grande para no final das contas, se você fosse dirigir um Uber, você receber a mesma coisa, e o Uber é muito mais seguro do que fazer day trade, porque você tem que operar alavancado, que você pode perder mais até do que o patrimônio que você tem, então essa questão ela é, ela é extremamente importante, não sei dado se você já viu essa reportagem, essa reportagem do Valor, eu vou, se não, eu vou te comentar para você depois. Mas é muito interessante isso que você disse, Maza, e é importante que nossos alunos aí da Cândido Mendes saibam que existem essas formas de você entender o mercado e a sua, não só uma análise gráfica como uma análise fundamentalista, uma você pode tomar uma decisão mais de longo prazo, olha, eu gosto desse setor, acho esse segmento, faça a pergunta para você quando você for comprar uma ação, essa empresa vai estar aqui daqui a 100 anos, ou daqui a 50 anos, eu vou analisar os fundamentos, essa empresa vende o que, o que ela vai fazer, esse mercado sempre vai existir, o que pode acontecer, agora, se eu vou tomar decisão no curto prazo, aproveitando esses ciclos, como disse lá o Edjar, eu vou analisar graficamente ou tecnicamente, eu posso entrar e sair, vender e comprar num período mais curto, então, é importante que você conheça, até porque você cria a sua forma de navegar nesse mercado de ações, aí existe uma regra, não, não existe uma regra, a única regra é o seguinte, ganhe mais do que perca, ninguém vai acertar sempre, sabe, então você tem que estar no mercado, tem que estar praticando, se você conseguir ganhar mais do que perder, isso é uma regra do Buffett, isso é uma regra do Buffett, sempre vai, você vai perder, agora ganhe mais do que perca, quanto mais conhecimento você tiver e mais praticar, melhor você fica nesse jogo aí, que é o mercado financeiro. Tem uma, tem uma do Buffett também, que eu acho sensacional, que ele diz o seguinte, eu só invisto em ação em negócios que eu entendo como que ele funciona, a dinâmica é o seguinte, você quer comprar a ação de uma empresa, você sabe como é que essa empresa ganha dinheiro? se você não sabe, não compre. Ah, mas ela está bonita o gráfico aqui, o meu amigo comprou, o meu tio, a corretora me mandou, você entende o que ela faz e como que ela ganha dinheiro? Se você não entende isso, você não deve comprar aquela ação, porque ela é exótica para você. E aí tem algumas outras, por exemplo, procure negócios, principalmente no início, que são simples de se entender. Se você precisa parar e pensar muito tempo para entender de fato como é que uma empresa ganha dinheiro, talvez não seja a melhor empresa para você iniciar o seu investimento. E aí eu quero responder aqui uma outra pergunta. Ah, o Dado, o Pedro, ele deu uma provocada aqui em você, perguntou aqui, o Dado tem como disponibilizar aquela planilha dele? Pedro, você que tem acompanhado as minhas newsletters, se você não acompanha ainda, estou gratuita, está lá no arroba GPS financeiro, você se inscreve lá no link da bio, toda semana eu estou mandando uma newsletter, amanhã toda quinta-feira sai, amanhã sai dessa semana que eu vou falar especialmente sobre o GPS financeiro, então amanhã é a carta do GPS financeiro. Ao longo das minhas cartas eu fui trabalhando com a planilha desmembrada, falei sobre receita, falei sobre patrimônio, sobre ativo, sobre passivo, falei sobre despesa, estamos falando sobre aquele kit de sobrevivência financeira, o que é importante você ter, amanhã a gente fala do GPS, e com isso a gente fecha o entendimento, o mais importante que a planilha é você entender como trabalhar com ela, como você customizar para você, porque ela tem que servir para você tomar decisão no futuro, é isso que eu sempre falo, é um mapa para tomar decisão sobre o futuro. Na semana que vem eu vou estar lançando, já vou, aqui já que o Pedro deu essa deixa, vou fazer um merchandising rápido aqui, mas em primeira mão, eu vou estar lançando um curso específico sobre finanças, tem muita gente me pedindo, como é que eu consigo praticar isso melhor? Então eu botei lá um curso que a partir da semana que vem vou estar disponibilizando para vocês, através lá do GPS financeiro, que vocês vão praticar junto comigo, e além de tudo vão ter 20 mentorias, Maza, gratuitas, como bônus, que eu vou fazer one-on-one, vou fazer um a um com aqueles que estiverem articulados no curso para trabalhar e customizar a planilha, o orçamento para ele, o mind map, o GPS financeiro, para que aí sim ele tenha lá a capacidade de tomar decisão, que aí vai para cada um, que nem se o café, eu mudei aqui, eu implantei o negócio, essa é a tomada de decisão, você tem que assumir o negócio, implantar na tua vida e ter resultados cada vez melhores no futuro. Então, está lá, Pedrão, vai estar à disposição para você a partir da semana que vem, não só a planilha, mas como operar com a planilha, como customizar para a tua realidade da tua vida, da tua família. Dada essa tua fala aí, eu acho que você foi muito feliz nela, se eu não me engano, acho que o Pedro é meu aluno, né Pedro, você está comigo lá em, acho que, métodos e ferramentas financeiras, né, aqui do presencial de Campos, aqui de Campos Goitacazes, que é o seguinte, que o Dado colocou, mais importante do que a planilha é você entender, eu brigo bastante com os meus alunos dados em finanças, em métodos e ferramentas, que é o seguinte, apertar o botão qualquer um aperta, fazer a conta qualquer um faz, você, você tem que entender o seguinte, você tem que ser um tomador de decisão, que aquele resultado, ele é um insumo para você tomar a decisão, então, o grande negócio não é a planilha em si, e sim, você entender o que tem por detrás para você conseguir tomar uma boa decisão, e aí, gente, sinceramente, eu, por exemplo, eu fiz a minha planilha, eu tinha uma planilha já minha, já de muitos anos, mas eu reformulei ela toda, baseado nos ensinamentos aqui do grande mestre Dado, e eu acho que ficou muito boa, porque me fez refletir até para entender o seguinte, quais são as coisas que eu dou mais de valor, porque elas vão ter destaque na planilha, elas vêm antes, entendeu? E, por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos, isso me gera um custo, por exemplo, de escola, algumas outras coisas, que pode ser que você não tenha, então, aquela coisa de um modelo só para todo mundo, não, a coisa é você, de fato, conseguir entender a coisa, aplicar, e analisar os resultados, você conseguir olhar, o Pedro acabou de dizer que tem um delay de mais ou menos 20, 30 segundos, que não é ele não, Pedro, mas eu te convido aí para você fazer administração, a contabilidade para a gente, e ter aula comigo nessa cadeira, que é bem bacana, mas é isso, gente, você tem que ser capaz de aplicar aquela coisa, não é ser um replicador, porque senão aí você vai baixar o modelo da planilha, vai lançar os dados e vai engavetar, quantas vezes você já fez isso? Fala a verdade. Então, e olha só, Maza, é boa essa pergunta e essa tua observação toda, porque assim, os alunos já devem perceber, como eu estou há muito tempo nesse mercado estudando, eu fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, eu usei todo o tipo de planilha que vocês podem imaginar, cada vez que lanço uma planilha, eu sou o primeiro a usar para ver como é que ela é, o que eu posso melhorar para mim, e uma coisa que eu aprendi foi assim, sabe qual é a melhor planilha? É a tua planilha, é aquela que você pegou todos os elementos e trouxe para você, o que eu fiz ao longo desse tempo todo? Eu simplifiquei o processo, então, eu já peguei planilha que tinha 10 abas no Excel, Maza, imaginou? É só para louco, que nem eu, que gostava de fazer aquilo, quando eu gostava para minha mulher, ela queria me tocar de casa, você é maluco e tal, então assim, a minha tem uma folha, e você olha desde o Mind Map, você olha as receitas, você olha as despesas, você olha o patrimônio, você olha o GPS, toma a decisão, sabe? Simplificar, a palavra de ordem na nossa vida maluca de hoje em dia, tem que simplificar, tem que customizar, e é isso que eu vou levar para vocês a partir da semana que vem. Olha que interessante, o Leandro disse assim, eu fiz uns pequenos investimentos em ações para entender como funciona, essa é uma boa estratégia, Leandro, sensacional, sabe, quer aprender a jogar futebol, o cara pega a bola, põe a chuteira e vai para a grama, não tem teoria, vai chutar a bola, vai devagarinho, um pouquinho, entende como é que é, perdeu, pô, o que eu perdi, o que eu fiz errado, o que eu podia ter feito, sabe, melhora o conhecimento, estuda um pouco mais, vai um pouquinho a fundo, e assim vai, sensacional, tem que praticar. Alguns empreendedores, eles falam o seguinte, o negócio que você mais aprende é o primeiro, porque o primeiro você quebra, tem alguns que tem essa teoria, que o teu primeiro negócio você vai quebrar, e é o que você mais vai aprender. Então, se você ir por esse lado, pensa o seguinte, tenta primeiro o pequeno, para pegar a mesma dinâmica, não vai com muita sede ao pote, vai pequeno mesmo, coloca o mínimo possível, para você entender como é que a coisa funciona. Você, gente, assim, você precisa entender a dinâmica, quem, aquela brincadeira, né, que acho que hoje deve ser, enfim, acho que essa frase, ela não deve ser mais politicamente correta, mas mesmo assim, eu vou utilizar. Quem é quem no jogo do bicho? Falavam isso em Curitiba, Dado? Falavam sim. É quem no jogo do bicho, é mais ou menos isso. Quem é quem nessa nossa coisa aqui, como é que a coisa funciona, quem ganha o quê? O Edjar perguntou aqui, existe algum serviço especializado e regulamentado que realize essas operações na bolsa para pessoas físicas? Sim, existe. Quando você compra uma cota de um fundo de investimento, vejam que você contrata um gestor profissional e devidamente regulamentado para fazer operações em seu nome, na verdade, em nome de todos os cotistas do fundo, baseado numa política de investimento. Quando você compra uma cota de fundo, exatamente é isso que você está fazendo. Você pode contratar até mesmo um gestor para fazer isso na sua carteira ou um consultor de valores imobiliários, um consultor CVM, para fazer isso para você. O que não pode o agente autônomo da corretora fazer isso para você? Por que não pode? Não pode por uma questão de conflito de interesse, que é o seguinte, o agente autônomo recebe toda vez que você compra ou vende um produto financeiro. se você comprar uma ação ou vender uma ação, isso gera uma corretagem para a corretora, é a remuneração dela, e parte disso vai remunerar o agente autônomo. Por isso que ele não pode virar para você e dizer compre Petrobras que está muito bom, compre Vale que está muito bom pelo seguinte motivo, há um conflito de interesse, pois a dica dele vai gerar remuneração para ele e não necessariamente vai te trazer benefício. Por isso que é segregado isso é na legislação. Quando você fala de um gestor de um fundo ou um consultor, não, a remuneração é baseada no seu patrimônio e não nas operações que você faz. Por isso que você tem essa segregação, viu? E o do banco também, a gente tem que entender também o seguinte, muitas vezes o gerente do banco ele não é remunerado diretamente pelos produtos financeiros, mas ele tem metas de captação, então às vezes ele pode acabar te oferecendo um produto que não seja tão bom para você. Esse que é o ponto. Primeira coisa, gente, assim, é isso, é entender quem é quem. A partir do momento que você entende quem é quem, já facilita o seu negócio porque você já vai ouvir, você já vai ler com senso crítico. Esse que é o ponto. Concorda comigo, Dada? É isso mesmo, é isso mesmo. Perfeita as suas palavras, Maza. E olha que interessante, de novo, quanto mais você conhecer, quanto mais você gostar desse assunto, poder ler, poder acompanhar, entender quem são os atores do mercado, qual é o papel de uma corretora, qual é o papel de um banco, qual é o papel do consultor CVM, do agente autônomo, mais te dá segurança para você investir. E que nem o Leandro Santos perguntou, mesmo com o mercado flutuando, seria bom investir em Bolsa? É o melhor dos mundos, Leandro, porque com o mercado estável, ninguém ganha, ninguém perde, ninguém quer jogar. Agora, tem que entender, é o mais arriscado, quanto mais você compreende, melhor você joga. E outra, como disse lá, o Leandro, isso foi o Leandro Santos, o Leandro Gonçalves Ferreira, aí eu fiz uns pequenos investimentos, Leandro, não adianta só comprar ação, compra e vende, veja como é que paga o imposto, veja como é que, saber que se você comprar uma ação, você vai registrar no teu imposto de renda como bens e direitos, você é dono de parte da empresa, você diz, eu sou dono, eu tenho gás, está aqui, eu tenho tantas ações, o preço de compra é tanto, está lá, é um bem, um patrimônio teu a ação. Então, é importante você compra e venda, compra de novo, venda de novo, perdi, por que perdi e ganhei, como é que eu ganhei? E vai jogando o jogo do mercado financeiro. Eu vou falar umas falas aqui para o Leandro, o Dado, meio chato, mas eu bato muito nessa tecla. Mesmo com o mercado flutuando, seria bom investir em Bolsa? Sim, o que o Dado colocou, 100%. Só que você precisa fazer uma pergunta antes, que é o seguinte, isso é bom para você? E o que é ser bom para você? Ser bom para você é o seguinte, isso está adequado ao seu perfil, isso está adequado ao seu objetivo? Você já fez lá o dever de casa, lá que o Dado ensina para a gente de fazer a reserva de emergência? E Bolsa não é legal para a reserva de emergência. Você não deve ter Bolsa na sua reserva de emergência. Então, você tem uma coisa antes, que é se conhecer, pelo seguinte motivo, se eu não me engano, Dado, acho que foi o Fernando, eu não lembro quem que falou a seguinte frase, não existe tempo bom Paraná ou sem rumo. Não me lembro quem falou, mas é essa frase. Não me lembro quem falou, eu ia falar agora Fernando Pessoa, mas não, não foi, não sei se, enfim, eu sou péssimo para nome, mas é isso. O Amir Klink, se eu não me engano, ele fala uma coisa mais ou menos ligada a isso. Tem uma frase, Maza, que é o seguinte, os piores mares fazem os melhores navegadores. Então, esse mercado de Bolsa maluco e flutuando, quem souber navegar aqui, pronto, os piores mares fazem os melhores navegadores. É, acho que é exatamente isso mesmo, se você não sabe para onde ir, eu fico brincando, você está lá na Dutra, se você pegar para a direita, você vai para o Rio, se você pegar para a esquerda, você vai para São Paulo. Mas se você não decidiu se você quer ir para o Rio ou para São Paulo, tanto faz como tanto fez o caminho que você está levando, é mais ou menos isso. Investir na Bolsa é bom? Depende, isso é bom para você? Porque se você não conseguiu responder isso, se você não consegue ir adiante. Ele já, então, perguntou o seguinte, investidor não é diferente de trader? Sim. Investidor é diferente de trader. Na minha concepção, o Edjar, trader é uma profissão. Você tem trader profissional, é o cara que profissionalmente, ele faz operações de compra e venda. E o que que é ser, qual a diferença entre ser profissional e ser amador em alguma coisa? Não é ser bom, é ser remunerado pelaquilo. Eu entendo um trader é o seguinte, eu sou contratado por um administrador, por um fundo, por uma corretora, por uma gestora para ser um trader. Isso é uma profissão. Eu pego o meu dinheiro e faço day trade. Eu sou um trader? Não profissional. E para mim, não faz sentido você ser trader se você não for profissional. Concorda comigo, Dado? O que que você acha? Até a palavra trade do americano é a troca, é o cara que faz a operação. Compra, vende, compra. Esse é o trade. Investidor é um conceito mais amplo. E é muito importante que o nosso aluno faça essa pergunta. Sabe o que é a coisa mais importante para o investidor e mais difícil para o ser humano? É perguntar assim, quanto você quer ganhar? Porque se o cara acha que ele vai comprar uma ação a um para esperar ela chegar a 100 e não tem uma estratégia bem definida do que é interessante, que 10% já é um número excelente, você não tem plano, você não tem estratégia. Então, o investidor que é investidor, ele diz o seguinte, olha, eu tenho aqui um milhão, eu quero transformar um milhão em dois. Beleza, quando eu transformei em dois, eu saio. Não pode ser a ganância, eu botei um, não sei, chegou a dois, não, dois é pouco, eu quero três, eu quero cinco, eu quero cem, daí perde tudo. Tese de investimento. Não tem uma estratégia, péssima estratégia. Então, investidor, tenha consciência que investir significa você que está na UCAM está investindo. No quê? Capital intelectual. Está pagando uma mensalidade, está tendo conhecimento de altíssimo nível e vai aplicar isso na tua vida. Isso é investimento no futuro. Agora, o aluno que não vai no curso, não assiste a aula, está pagando, não quer nem saber, péssimo investimento, está jogando dinheiro fora, devia estar fazendo outra coisa. Então, o investidor, ele tem que estar preocupado como que o futuro vai ser melhor. Agora, tem uma estratégia clara, né? Eu estou botando um, quero tirar 1.2, quero tirar 1.3, quero tirar 5, sabe? A ganância derruba muita gente, acaba muita família aí quem não tem uma estratégia bem definida. Perfeito, Dado. investimento, gente, precisa ter tese. Que é o seguinte, ah, eu fiz uma análise, por isso que a análise fundamentalista encanta, gente. Pelo seguinte motivo, eu fiz a conta, eu acho que a empresa deveria valer R$13,00 a ação. Ela está valendo R$10,00 hoje, eu tenho um upside, eu tenho um potencial de valorização de 30%. Comprei a ação a 10, ela está valendo 12. Subiu 20%, vale a pena eu vender? Putz, eu calculei para ela subir 30, ela já subiu 20, de repente vale, eu vou e vou sair dessa posição. Mas se eu fiz essa conta e eu acho que o potencial dela ir a R$25,00, se ela subiu 12, eu não vou vender se ela subiu 2, no caso. Eu vou manter mesmo com 20% de ganho, eu vou segurar essa minha posição porque na minha avaliação ela vai valer R$25,00. Esses 20% que eu ganhei ainda são muito poucos perante a conta que eu fiz, a tese que eu tenho. Mas se eu não fiz isso, qualquer coisa, acaba sendo qualquer coisa. Ah, subiu 20% é bom? Ah, não sei. Eu não consigo ter esse parâmetro. E isso tem a ver, e aí eu acho que vale a pena fazer um webinar dado, exatamente sobre esses erros que a gente comete, que o investidor muitas vezes comete. Quando ele olha lá no home broker, ele vê um monte de cotação, mas ele está errado. Ele não tinha que ver cotação, o que ele tem que ver é rentabilidade. Porque o que importa para ele é rentabilidade. É compra versus venda. Exatamente isso. O preço por si só não diz absolutamente nada. O que você tem que ver é o seguinte, se a ação da Petrobras está dando R$22,00 ali, o R$22,00 não diz nada. Mas se você acha que o R$22,00 pode virar R$30,00, você olha e fala, ops, potencial de ter ganho de 30%, potencial de ter ganho de 40%. Mas sem você projetar isso, não adianta. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não sei, para fazer isso daí. Aí vale a pena, gente, você contratar alguém para fazer isso para você. Coisa mais fácil que tem, você aplicar o dinheiro num fundo de investimento. O fundo contrata um gestor para tomar essa decisão por você. Porque ele tem tese. Ele tem um plano e ele vai seguir o plano. Sem plano, a execução se torna... Vira um pesadelo, né? Sem plano, vira um pesadelo. E que nem você diz, a coisa mais importante para o investidor é saber o preço de compra. Você ganha dinheiro na hora que você compra, não é na hora que você vende. Que nem disse o Mazda, deu o exemplo do telefone. Por que ele ganhou dinheiro lá no telefone? Porque ele comprou por R$500,00 e vendeu por R$1,000. Então, quando eu disse assim, o preço da Petrobras é R$20,00, é bom ou é ruim? Depende. Se você comprou a R$6,00, R$20,00 é ótimo. Se você comprou a R$50,00, R$20,00 é péssimo. É a rentabilidade, Dava. Então, você tem que saber por quanto você comprou. Então, nunca esqueça isso. Quando você for registrar uma ação lá no teu imposto de renda, que é um patrimônio teu, o que vale é o preço que você pagou na compra. Então, se você quer comprar bem, estude para saber o preço justo e compra quando estiver mais baixo. Porque se voltar para o preço justo, você ganha dinheiro. E se crescer, você ganha muito mais ainda. Mas sempre tem que comprar mais baixo. Quando todo mundo está indo para a Bolsa, agora é uma loucura, agora está ótimo, é hora de vender. É hora de comprar. Porque aí, aquele efeito manada que ninguém estudou nada e todo mundo está indo porque acha que vai ganhar mais dinheiro. Então, saiba muito o preço de compra quando você compra o que define o teu papel e a estratégia de saída, obviamente. Quando você quer ganhar para sair. Muito bom, muito bom. Dado, como bem colocou aqui o FNemos, então, entender a dinâmica e projeção da rentabilidade é fundamental para a aplicação. Isso aí. Sem isso, tanto faz como tanto fez. Você precisa... O pessoal que faz administração, que faz por gestão, fala muito sobre o PDCA, você planeja, executa, você checa e você corrige. É a mesma coisa, gente. Isso aí você aplica na sua vida como um todo, inclusive nos seus investimentos. Meu caro Dado Guimarães, já são agora 5h05 da tarde, acho que cumprimos o objetivo. Poxa, como passa rápido. palavras finais? Maravilha, é sempre um prazer estar aqui podendo conversar desses assuntos tão apaixonantes, que faz parte da vida de cada um, faz parte, independente da profissão que o aluno que está nos assistindo vai seguir, você vai ter que entender como navegar nesse mundo econômico, financeiro. Então, obrigado pela oportunidade de novo, estou aqui à disposição, aqui é 5h para vocês no Brasil, 4h para mim aqui, semana que vem vou estar em Houston, no Texas, não vou estar transmitindo aqui de Orlando, e se tivermos a oportunidade vamos estar juntos novamente mais na semana que vem ou quando você me convocar aqui, estou à disposição. Ah, bacana, Dado, bacana, a casa é sua aqui, obrigado você, enfim, seus comentários são sempre enriquecedores demais, eu e o Leandro, a gente aprende muito, né Leandro, o Leandro no episódio 100 ele vai dar oi da graça dele, isso já está combinado, e o pessoal do YouTube também gosta bastante, a gente acabou de ler aqui um grande elogio, obrigado aí de já, obrigado vocês que estão acompanhando a gente, eu postei novamente o Instagram do professor Dado Guimarães, postei o meu também no meu Instagram, gente, tem uma postagem, eu tenho pouquíssimas postagens, sobre a websérie do investidor de sucesso, dá uma olhada lá, tem o link, é uma websérie gratuita, você vai ter acesso a cinco vídeos, e depois você vai receber 30 e-mails, um por dia, dando dicas sobre investimento, não só como investir, mas vou fazer um spoiler, na minha primeira postagem, eu estou falando do orçamento, e aí não tinha como não mencionar aqui o grande mestre Dado Guimarães sobre isso, vale a pena, gente, e é isso, vamos ficando por aqui, o webinar de número 57, encerrado, amanhã, gente, webinar às 16 horas, com os professores, Josinaldo de Oliveira, Ana Carla e Felipe Mota, Luiz Felipe Mota, sobre o engenheiro de produção e suas atuações na pesquisa científica, a gente vai ficando por aqui, um forte...